Música Graças a Deus Eu sou grato Com tudo O que tenho O tesouro O maior Desse mundo Me foi grato Poderança Eterna Maior prova De amor Tão profundo Quem ouviu Quem ouviu Alegria Em todo o tempo Tem amigos Família Muitos irmãos Foi Jesus Meu amigo Verdadeiro Fez tudo Ao me dará A salvação A salvação Música 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 Música